E você que é apaixonado pela arte, não pode perder a exposição do médico Aníbal Vital, que fica na entrada do TRE aqui em São Luís até esta sexta-feira. Telas que mostram o cotidiano do artista, retratado em cores bem fortes. Todos os recursos arrecadados com a exposição vão ser doados ao Centro Espiritual Fraternidade Colibri, que fica em Passo do Lumiar. 23 telas de tamanhos variados. Aqui, cenas simples do cotidiano, luminárias do Centro Histórico, paisagens que inspiram tranquilidade. Tudo isso faz parte da exposição História das Cores, de Aníbal Vital. O médico, que é servidor do Tribunal Regional Eleitoral, encontrou através da arte uma nova maneira de expressar a essência do mundo abstrato. É, a História das Cores é um trabalho que veio acontecendo. Ele não foi um trabalho planejado. Ele foi um trabalho feito espontaneamente, onde as peças que culminaram na exposição foram acontecendo ao longo do tempo, inclusive até a própria finalidade. Não tinha uma finalidade, ainda não tinha um centro para fazer a doação. Então, tudo aconteceu no momento certo, na hora certa e no momento oportuno. As cores passeiam através dos quadros, com uma mistura de tons fortes que chama a atenção devido à sua expressividade. Porque ali são os quadros um pouco intimistas, como aquele ali que foi da minha preferência, que tem a balançazinha, né? Que na vida eu acho que a gente está sempre pesando, né? As decisões, as atitudes da gente. Eu achei muito significativo, eu gostei muito daquele ali. Foi o meu preferido ali. A técnica utilizada é o óleo sobre tela, uma inspiração que surgiu de uma simples reflexão da vida, que foi retratada através das pinturas. A inspiração, eu acho que, se eu fosse te responder religiosamente, eu diria que vem de uma fé. Se eu for te responder como médico, eu te diria que vem do prazer de ser médico. Ser médico me dá força para fazer outras coisas. E se eu for te responder como ser humano, eu diria que a arte engrandece muito a gente, independente das profissões que a gente ocupa. Música 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 A CIDADE NO BRASIL